Aô moçada bruta, nós está aqui, saindo da loja, eu vou ali entregar uns cachorrinhos. Vamos ver se vai dar negócio. Como você chama mesmo? Leandro. O Leandro, de onde? Rio Verde, das Abobras, Rio Verde de Goiás. O que você veio arrumar aqui, andar a distância dessa, atrás de cachorro? O povo fala que os cachorros de Minas é diferenciar, é ver e conferir, né? Leandro, os companheiros dele, como você chama? John Nilsson. O John Nilsson, que é a patroa? Patroa, caçadora de porco também. Tá vendo? Turma chique. Vamos lá no canil para nós ver esses cachorrinhos. Ó quem vai me ajudar. Fala um oi aqui, Mário José. Aqui, ó, vira para cá, menino. Oi? Oi. Fala oi para os amigos do papai. Oi. Oi, cara. Você tá bom? Vamos lá embaixo. Mário José. Faz um carinho nela, Mário José. Mário José. Mário José. Vamos lá mostrar o filhotinho para ele, Mário José. 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 Que o cachorrinho da joio ainda está muito pequenininho, mas... Mário José. Ainda. O cachorrinho ainda está muito pequenininho. Vou mostrar os filhos da bandida Os filhos da bandida sim, já está Enorme também A feminha com a coleirinha rosa Tanto que é linda Olha que trem mais chique Esse otinho de dobro Filho da bandida com torpedo Cachorrão top do Léo São duas feminha e seis machins Já fez duas rifas Já tem dois que ganhou Mas eu não sei qual que escolheu Um menino escolheu esse daqui Machin com a coleira preta com desenho de rio É rio que você falou, não é, Mário José? Fogo, né? Acho que é fogo que você falou Essa preta com essas listras Esse daí é de um dos meninos da rifa Tá, eu tenho que sair Então pode sair Cuidado Ele está querendo brincar com você Qual que você mais gosta, Mário José? Eu gosto do rosa Do rosa? Desse rosa aqui Essa aí é uma feminha Tamanho dessa feminha Parece os machos Tanto que ela é grande A churrada toda Está muito esperta Aquela outra que o Mário José estava passando a mão lá Também é fêmea, né? Da outra coleira rosa E daqui uns dias, ó Quem vai parir? Campina, cachorro Que veio do meu amigo Cristiano Da Hunters dentro do Cowboy Também está praia do Lampião E se quiser daqui uns dias pare Olha os bichinhos Nessa idade já é tentado Colocou a ração pra joia Cuidado Cai não Aí, pode pôr nessa vasilhinha Pronto, joia Pode comer Vem Vamos lá pôr pro filhotinho Vamos pôr ração pro filhotinho O filhotinho, né? O filhotinho, né? Já tem tempo que você está comendo ração Por isso que eu falo, né? Quanto mais cedo desmamar Cachorro se sente menos Você já vai cuidando individualmente de cada um Vai crescer ainda melhor E dá menos trabalho pra nós, né? Porque nós estamos fazendo tanta força De já vender logo, tirar Ainda mais pra quem quer mandar de avião Quanto menor, mais barato fica o frete Cachorinho vai ficando grande Fica complicado pra mandar de avião Achando que nós íamos vender os filhotinhos Que nós estamos precisando já desmamar Olha o que o homem resolveu levar Só as reservas da casa Farolzinho e a cachorrinha Que eu não ia vender Que nós íamos ficar Tá bom, né? Cris que nós estamos precisando de dinheiro Pra reclamar de jeito nenhum de vender Farolzinho Filho do Lampião Estava reservando, né? Deus do Livre acontece alguma coisa Mas tem outros filhotinhos dele ali na baia já Se Deus quiser não vai dar nada, não Farol Tá aí, né? Vamos parando por aqui o nosso vídeo Entregar os filhotinhos Olha o cachorrinho Coisa mais linda A vida é assim, né? Vai vendendo as reservas Vai vendendo o que a gente escolhe Graças a Deus eu tenho muito cachorro Amanhã põe pra cruzar de novo Tira mais Satisfação A gente vai vender uma coisa boa O companheiro depois ficar satisfeito Dar notícia Né? Ter de recordação Falar Falar pros companheiros Baixa aqui Dá o beijo do pai Mimim aqui Quero meu beijo Tchau Fala tchau pro vídeo Tchau Tchau, obrigado Tchau, obrigado Toma essa cabeçada Esse é sóquim Sóquim também Esse mugamuga Mugamuga Também? Faz um mugamuga no pai aqui Deixa eu ver se esse mugamuga é bom Falou moçada, valeu Tchau 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 E aí Ah Marjorie, olha o nome, carabina, olha, carabina, é, não quis não? Não, não quero pôr nem isso, nem pôr nem nela. Será que ele corta a cor, esse bichinho corta? Não aprendeu não, né? Olha o que a gente ganhou, um balde de mil pra tratar das galinhas, tem uns três dias que tem que comprar ração, eu sempre esqueço, coitada. Chega de noite na correria que eu lembro, aí tá tudo fechado. O que é isso aí? Você lembra dessa bicicleta? Eu lembro, eu que te dei. Que você se montou aqui, né mãe? É, vamos lá embaixo tratar das galinhas, me ajuda, abre lá. Não, vou jogar. Eu quero abrir. Abre. Onde que abre? Muito bem, Marjorie, um pouco duro, né? Pouco duro. Aí, joga ela para elas. Tem cabelinho. Tem cabelinho mesmo, joga ela para as galinhas, vai. Galinha. Pronto, vamos lá em cima lá despedir do moço. Vamos despedir do moço e dos cachorrinhos, vem. Tira. 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 Táima. Tira. 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 Legenda por Sônia Ruberti